Pode gostar do nosso filme. É, vocês devem gostar. Só vai vir dia... Foi mudado pra dia 22 de março. Era de maio, agora é de março. Porque maio é... Tá um pouco muito longe. E aí? São os jogadores novos personagens do filme. Ah, não! Epa, caramba! Ah, caramba! E vocês aí? Traga aqui, seu cachorro. Tá bom. Toma, entrei. Tinha um pão vinho. A Lidia não quer me logar. Vem, irmão! Podemos ajudar ele? Certamente que sim. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.